No capítulo anterior, Brisa ficou emocionada vendo Tonho do táxi. E já no capítulo de hoje, em um momento tenso, Tonho vai levar um tombo, ao ver Tonho caindo, Brisa esquecerá da ordem judicial e correrá para acudir. Ele apenas vai ralar o joelho, mas fará um drama, o que vai deixar a lavadeira ainda mais sensibilizada. Dante vai avisar do risco que ela estará correndo caso Ari chame a polícia. Descontrolada, a dançarina não dará a menor atenção e continuará aos berros. Brisa ligará para suas advogadas, que vão mandar ela ir embora da pracinha imediatamente. Eu quero saber é se eu não tenho direito de socorrer meu filho. Tá aqui machucado, todo ralado, desamparado, ninguém estava olhando ele, se chegasse alguém e carregasse, ninguém ia ver também, vai argumentar Brisa. Juliana e Flora vão explicar que a situação dela pode se complicar bastante com essa visita e vão perder a paciência diante da teimosia da maranhense. Assim fica difícil defender você. Não fica só difícil, fica impossível. E se Dina chamar a polícia? Ela pode chamar a polícia, sim. E olha o constrangimento que você vai passar e fazer seu filho passar. Vendo a mãe sendo presa, dirá Juliana, que vai desligar o telefone na cara da cliente. Para piorar a situação, Dina liga para Ari e avisa que Brisa está com Tonho. Será que isso vai dar problema para a maranhense? Enquanto isso, mais uma vez Leonor encontra com Kaique e ele elogia a beleza de Leonor. Rudá avisa a Guida que não ficará com Moretti enquanto a mãe vai a Portugal. Ari sabendo que Tonho está com Brisa, larga tudo e vai ao encontro deles. Ari vai discutir com Brisa e deixa o recado. Fique longe de Tonho e de sua vida. Monteiro diz a Dante que viu Tonho na casa de guerra e garante ao professor que o menino está sendo bem tratado. Na advocacia, Cidália escuta Laís dizer a Olivia que está preocupada com a falta de notícia de Estênio e pergunta o que aconteceu com o advogado. Como falamos anteriormente, Estênio foi sequestrado por homens da máfia espanhola e nesta semana ainda vai se dar o desfecho desta história. Vamos acompanhando. E assim termina o capítulo de hoje.